Música Quando olhar pra trás Já fui embora Música É gente, tá difícil demais estar aqui hoje, mas a gente não podia deixar de homenagear uma das maiores artistas que esse país já teve. A Marília Mendonça foi e sempre será a rainha da sofrência e a cantora que mudou o sertanejo, ela quebrou padrões, fez tudo do jeito que ela quis autêntica, espontânea e com aquela voz marcante que a gente ama. Hoje o TVZ tá dedicado a ela, a minha amiga que deixou a gente na última sexta-feira a Marília sofreu um acidente de avião a caminho de um show em Minas Gerais o tio da Marília o Silveira, o meu amigo produtor Henrique Bahia o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarcísio Viana também foram se foram vítimas dessa tragédia. E nossos sinceros sentimentos à família, aos amigos e aos colegas de trabalho e todos os fãs da Marília. eu tenho várias histórias pra contar minha com a Marília ela foi a responsável por eu ter me aproximado da música sertaneja eu lembro que em 2016 quando a gente se conheceu eu tive a oportunidade de passar por ela quando eu tava jantando falei com a minha esposa cara, é a Marília Mendonça você tem noção? E aí voltei no carro peguei um CD que eu tinha entreguei pra ela e mal sabia que quando eu tinha passado ela tinha falado com a equipe dela gente, o Dilcinho passou ali e aí a gente se conheceu trocou o telefone e começou a se falar a falar de trabalho a minha afinidade com a Marília não é uma afinidade só musical eu acho que é um encontro de almas eu fico muito feliz de poder ter tido oportunidade nesse plano aqui de ter convivido com ela e eu lembro que ela dizia Dilcinho, você tem que estar nos shows com a gente cara, a galera do sertanejo gosta muito do seu trabalho e ela começou a me incentivar a estar mais perto da galera do sertanejo que me recebeu com muito carinho ela foi a artista que me apresentou Henrique Juliano a Mari Maraíza Zeneto Cristiano e toda essa galera da Work Show que hoje trabalha comigo também graças a Marília então eu quero deixar um beijo grande pro Vander pro Felipe pro Toninho pra toda a galera da Work dizer que a gente tá aqui hoje nessa missão de levar o nome da Marília ainda mais longe e trazer um pouco de afago pros corações de tanta gente que tá sofrendo e a gente também tá mas eu tô apegado a Deus hoje aqui no TVZ tá e só tenho a agradecer vocês por estarem com a gente coladinhos hoje pra gente levar o nome da Marília por esse mundo afora quero deixar um beijo grande pra Dona Ruth e pro João também deixar as minhas sinceras meus sinceros sentimentos o meu abraço sintam-se abraçados e a Marília ela começou essa carreira brilhante e tinha uma carreira brilhante pela frente se foi com 26 anos partiu de repente mas eu tenho certeza que ela deixou um legado pra música brasileira mas eu tenho certeza